Oi tia, tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo, eu vim brincar com o Gabriel, o Gabriel tá aí? Tá sim, entra aí Oi tio Marco Gabriel, a Roberta chegou Oi Gabriel, cheguei Roberta Marco, eu vou na padaria, se quer alguma coisa? Não, não, não quero não, obrigado Viu só Gabriel, como esse jogo é legal? Caraca, Roberta, é legal mesmo Você está lá no meu celular? Mas esse jogo é pago, você vai ter que pagar Você vai gostar do jogo que tem no meu tablet Caraca, você tem um tablet? Olha aqui Doido Gabriel, você gosta de realidade virtual? Eu estou na escolha ainda, Roberta Você esqueceu? Eu não tenho essa matéria ainda não Não, Gabriel, eu estou falando com jogo, com óculos Nossa, como você tem isso tudo, Roberta? Ué, eu comprei Mas como? Porque eu sei como conseguir dinheiro com os adultos Como assim? Olha, Gabriel, presta atenção em mim É só você chegar perto de um adulto e falar Eu sei de tudo Aí o dinheiro aparece do nada? Não, aí eles te dão dinheiro É sério? Sim, quer ver? Vai lá testar com a sua mãe Vou mesmo Mamãe Papai, cadê a mamãe? Foi na padaria Papai, já que a mamãe não está aqui Não, filho, agora não Estou vendo o filme aqui Está na parte interessante para caramba Eu sei de tudo Peraí, como é que é? Ih, papai Eu sei de tudo Nossa Caraca, você sabe? E aí, cadê o meu dinheiro? É, o dinheiro? É, papai Dinheiro Ah, entendi Entendi Não Então, olha só Eu vou fazer o seguinte Eu vou Eu vou te dar um dinheirinho Mas Fica só entre nós dois, tá bom? Valeu Nossa, que calor Vamos tirar essa roupa porque me apertou Mamãe, onde que você estava? Eu fui na padaria Mamãe, eu sei de tudo Que isso, menino? Fala baixo Como é que é? É, mamãe Eu sei de tudo Meu Deus do céu Você sabe de tudo? Ai, meu Deus Vou fazer o seguinte Olha só Eu vou te dar um dinheiro aqui E fica só entre nós dois, tá bom? Tá Ô, carioca Beleza? Ô, Gabriel Meu amigão Tudo bem E você? Carioca Eu sei de tudo Pera aí, Gabriel Como é que é? É Eu disse Eu sei de tudo Não acredito que a sua mãe teve coragem de contar? Vem cá, meu filho Dá um abraço no papai E assim Eu sei de tudo Tchau.